Música 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 É bom não ter que discutir né Música 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 Não deve colocar para o caso Música 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 aqui sim ok boa o que é isso cara tem um B liga um tem dois A caralho cara 70 esse jogo tá com o hitbox zoado cara não é possível o vitória fumaça nele cara eu não jogo mais de mim para todos não mesmo a gente liga 40 pô meu time tá base velho não 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 nem como cara o time não acompanha viado espero muito lento é estranho muito estranho cara tipo eu não sei como é que tá no mito mano os cara tipo é muito lento burro sei lá Alzheimer jogando não o cara joga o jogo todo dia mas tipo cai no time parece que esquece como que joga o 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